Alô cofrares, bem-vindo ao podcast Home Realista, eu sou Spade Mosch, estamos aqui com o Rigonato Beleza Bom, e hoje a gente vai fazer uma série de vídeos por aí sobre desenvolvimento pessoal E hoje a gente vai começar com o aspecto mental sobre desenvolvimento pessoal O que é que tu acha disso aí? Em meio psicológico, intelectual e cultural, o que é que tu acha disso aí? É, no caso, intelectualmente falando, hoje graças à internet o cara consegue mentalmente, falando, o cara consegue desenvolver bem Tudo que eu sei, tudo que eu absorvi e a minha tranquilidade de vida hoje se deve a 100% da roda da real 100% de coisas que eu tirei da internet, que eu pesquisei, que eu vi na realidade como é que era Então daí, eu vi como é que era, eu comparei com a realidade, vi tudo Então a gente vai, acaba pegando como é que é o esquema, como é que funciona todo, como é que a sociedade gira Então sair mentalmente falando, é o cara pegar, absorver, não é nem questão de decorar, entendeu? O pessoal que decora, sai falando de bombagem para qualquer lugar É questão de você absorver isso para você e aplicar, absorver e aplicar Ensinar isso para outras pessoas, papagaia, falar isso aí para outras pessoas, isso aí já é outra coisa Principalmente, primeiramente, absorver, basicamente para ter que, mentalmente falando, o que eu falo não é É uma das partes mais difíceis, mas se o cara tiver paciência e afinco, se o cara realmente quiser melhorar mentalmente Ter uma paz mental, é basicamente absorver a real, aceitar isso que é muito, muito cara da real Eu já vi, já muito cara da real, que não aceita, simplesmente não aceita, o cara fica bitolado Tem muita raiva demais, então isso aí, quando o cara tem muita raiva, ou seja, para mim já não Isso aí é besteira, o cara gasta muita energia à toa Então basicamente, absorver isso aí, e, né, atrapalhar em cima, né, de... Tipo, exato, calma, calma, exato, tipo, ficar na fase da revolta, feito uns carinha aí da MG e tal Olha a polêmica aí, hein, continua aí Não, o cara fica bitolado demais, isso aí é besteira, né, besteira Não tem porquê isso aí, é simplesmente passar por cima disso, entendeu E pensar nele mesmo, pensar em você, né, você pensando em você, tranquilizando Eu falo, é, principalmente o pessoal mais jovem, né, que tem mais dificuldade ainda Porque tem que, né, tem que extravasar, né, o cara tem que ir para o lado, tem que ir para algum esporte, né, situação Jogar um pouco de videogame, né, dá muito em excesso, né E um pouco de videogame fazer uma coisa, tentar espalhecer, né Ter um hobby para fazer, pescar, alguma coisa desse tipo Você tá ligado, né, mexer com o carro, sei lá, fazer um... erguer o muro, dá um jeito Capitão Lott É, Capitão Lott, entendeu, tem muito cara que fica muito só numa coisa só, muito ali, né Então daí já é besteira, outra é outra polarização Mas no caso, sempre ter um... né, um... um hobby para fazer alguma coisa Para fazer, para destair, para ficar tranquilo, entendeu E passar por cima dessa, né, de bitolação, de ficar pensando muito em mulher, mulher, mulher O cara fica meio louco, e acaba caindo no outro extremo daí, né Que eu acho também que é besteira daí O cara cai no... o cara vira sâncto, né Outro aspecto também é o autoconhecimento Ter estudo... Ah, sim, 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 é... é... isso aí, o cara que também passa na parte do cara não se aceitar, né O cara tem que saber, tem que se conhecer Isso aí, aquele papinho que a gente já fala já, você escuta muito isso aí, né O cara aceitar o que ele é, né Até o cara aceitar que ele é beta, vai... vai tempo Eu vi isso lá, eu vi relativamente isso rápido, né Que eu era beta, tá, 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 tá Daí trabalhar em cima disso, né Você se conhecendo, né Você sabendo o seu limite, sabendo até onde você pode ir Isso aí, isso aí já facilita, já é meio caminho andado, já Mas muitas vezes o cara não aceita Na realidade, como eu falei Já, se você não aceitar O que você é E não aceitar Como é que funciona o negócio Se você não aceitar, como é que funciona Se você não entrar na sua cabeça isso aí Você já não vai nem pra frente, né Mas se aceitar É uma das primeiras partes do negócio, né Exato E vamos pro próximo aqui Que cumprimenta esse primeiro requisito Que é o físico Se você não tiver o físico Você tiver a cabeça boa Sem o físico Não adianta quase nada E aí, Renogado? É, também Outra parte que Isso aí Tem muitos caras que Que relaxam nessa parte Mas principalmente Não é nem pensar Não é fazer isso Pensando em Balada Pegar secando Pegar fulano Isso aí é besteira Como eu falei de novo Primeiramente Pensar Em Se desenvolver Entendeu Fazer o melhor pra ele mesmo Eu mesmo É o que eu falei pra você agora há pouco Em off aqui, né Se eu parar de ir pra academia Eu sei como é que funciona Eu sei que eu Pouco tempo Eu fico com uma baleia Sabe? Eu tô Agora eu tô, né Tô, vou dizer assim Eu tô prático Vou dizer assim, né Eu não sou maromba Sou Mas eu sei Que o meu irmão Eu conheço Se eu parar com isso aí Eu vou Viro Daí Eu tenho Eu tenho muito caso O pessoal tá na família Entendeu Se eu relaxar O pessoal tá bem Então Ou seja Tem que pensar primeiro nisso Você ficar bem Conseguir mesmo Físicamente Além de mentalmente Que a gente falou agora há pouco Físicamente também Você Se sentir bem Você se sente bem Isso também ajuda bastante Isso aí Você Você Superar Coisas aí Então Isso aí é parte que muito Muito rico Da real Tem Tem até preconceito Os caras falam Não, isso aí Coisa maramba Isso aí o cara quer Quer agradar a mulher O cara esquece Que parte física Pra homem É essencial Tem que extravasar De alguma maneira Exato É o que eu mais vejo Caixa criticando Ah, isso não é muito importante Mas é Tipo assim Ter condicionamento físico Ter saúde Pra fazer as coisas do dia a dia Senão Vai ficar parado Feito Charles Xavier Na cadeia de É Assim Até porque Isso não é nem questão De É questão até hormonal Entendeu Porque testosterona Tem Se o cara Não Focar No exercício físico Pra dar uma Dá uma espalhecida O cara Isso aí vai parar Em outro lugar O cara vai ficar Meio bravinho O cara vai ficar Meio bitodinho Então sei Isso aí É até meio Terapêutico Quem faz Quem faz Algum esporte É jiu-jitsu É Vai pedalar Vai pedalar Na pista Sei lá que rolo O cara faz O cara que faz Tipo do exercício Ele sabe Isso aí com o tempo Você vê que isso aí Até Até terapia Até uma terapia E tem estudos Que quem faz Musculação Evita Depressão E outros fatores Ajuda muito Terminamos por aqui Pode ser que Fizemos Uma parte 2 Ou a parte 3 Então é isso aí Obrigado por ter Escutado aí Dá aqui like Se queres Para dar uma força E até breve Mãe de terra Pula 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 de terra Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri